Olá, está começando agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom estar aí com você. É hora de focar um pouquinho em como você pode ser mais saudável ainda hoje. Usando aquilo que você tem aí na sua casa, fazendo atividade que você consegue fazer, mesmo que seja do sofá, mas é importante focar na sua saúde. Ela é a maior bênção que a gente tem e é preciso cuidar dela com muito carinho. Robert Steverson certa vez disse o seguinte, mantenha os seus medos consigo, mas compartilhe a sua coragem com os outros. Ao invés de espalhar por aí desesperança, uns sentimentos negativos, que tal você entregá-los a Deus e espalhar para as pessoas que estão ao seu redor aquilo de bom, encorajamento, enfrentamento, força? E isso tudo rende muito mais, é muito mais produtivo e produz saúde também do que ficar reclamando ou externando os seus medos, os seus fantasmas. O programa está começando. Hoje o assunto é saúde das bactérias do intestino. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a Camila Skaff e Joseph Skaff, que são meus convidados de honra porque são de casa. Camila é minha irmã. Tudo bem? Tudo bem. Que bom vocês aqui. Joseph. Prazer estar aqui. Prazer enorme recebê-los também. Por favor, sentem a casa de vocês. Obrigada. Gostaram da nossa cozinha? Muito. Chiquérrima, tá a sua cara, Teru. Ah, não precisa exagerar, hein? Você que decorou isso aqui, né? É o seguinte, Joseph é health coach, Camila também trabalha com saúde, está fazendo mestrado na área de medicina do estilo de vida. Os dois mudaram completamente a vida, a profissão, o foco. Estão reescrevendo o final da história de vocês, né? O final da história não, o restante da história de vocês e com muito foco na saúde. E ao longo desses anos que vocês têm mudado, têm investido em preparo, né? Camila se formou aí em culinária saudável, é chefe agora. Vocês têm entrado em contato com muita coisa de pesquisa falando sobre a importância da saúde intestinal. Nós já gravamos um programa aqui. Se você quer conhecer mais sobre esse assunto, acesse o blog novotempo.com.br, Vida e Saúde. Mas hoje a gente vai falar de um assunto bem específico do intestino, que são as bactérias que povoam o nosso intestino. A microbiota, como é conhecida no meio acadêmico, e acho que é bom a gente usar o termo certo, né? O que é a microbiota, Camila? Então, a microbiota é uma comunidade de bactérias e micro-organismos que povam o nosso corpo. Inclusive, essa comunidade não é pequena não, né? Não. Olha só, Teru, nós como seres humanos temos 10 trilhões de células no corpo. Isso é bastante. Mas só de bactérias, micro-organismos, fungos, etc., que vivem no nosso organismo, são 100 trilhões. Ou seja, nós somos só 10% humanos e 90% bactérias. Que é uma coisa que a gente se assusta, né? A primeira vez, quando eu fui estudar um pouco mais a respeito, eu fiquei pensando, será que está certo esse número aqui? Sim, então quer dizer que nós somos 10% humanos e 90% bactérias, né? Então, é por isso que a importância da microbiota, ela está crescendo cada vez mais com a ciência, né? E a medicina do estilo de vida, ela entra nesse assunto também, estudar mais profundamente o que tem a ver isso com a minha saúde e como é que eu posso gerenciar essa comunidade de bactérias que não é pequena. Ela está quase que gerenciando o nosso corpo hoje em dia, né? Ou seja, a gente precisa reger a orquestra toda, porque você é uma pessoa formada de ser humano, de bactérias e de tudo mais do seu ambiente aí. Então, a gente precisa gerenciar muito bem para que essa orquestra não saia, não entre em desarmonia. Porque quando a bactéria, ela toma conta, o desequilíbrio vai trazer prejuízo. Exatamente. E quando ela está saudável também, vai trazer benefícios para a saúde. É o que a gente vai ver hoje no Vida e Saúde. Mas sabe, vai ter receita também. Vocês dois são bons de garfo, que eu já conheço lá de casa. Então, poder comer? Vai poder beber hoje. Olha, beleza. Porque como vocês disseram que iam falar sobre esse assunto da microbiota, a nossa querida Arlete preparou uma receita que é o seguinte, é um suco feito a partir de kefir e leite de inhame. Delícia. Hum, inhame, inhame. Bem diferente. Eu sei já que as bactérias do nosso intestino, elas gostam de algumas comidinhas diferentes do que talvez você esteja acostumado a comer todo dia. Vamos falar sobre isso enquanto eu preparo isso aqui? Na verdade, eu vou te dizer primeiro o que você precisa. Leite de inhame, que já está lá no blog, você pode acessar novotempo.com.br, vida e saúde. Vou usar 400 ml de suco de uva integral, eu gosto desse, dá super bom. 500 ml dessa água do kefir, eu estou usando o kefir da água e limão cravo, só. Não tem açúcar, não vou bater no liquidificador, é só misturar todos os ingredientes, então você vai me vendo aqui misturando e está pronto, a gente vai beber. Camila, como é que a gente forma a microbiota do nosso corpo? Quando o bebê nasce, já vem presenteado com isso, como é que é o esquema? Então, o bebê, ele herda a microbiota, no caso as bactérias, da mãe. Então, no nascimento, o parto normal é a forma de que o bebê recebe a microbiota, os micróbios da mãe, né? E é interessante porque aqui no Brasil, nós vemos uma grande quantidade de partos cesárea acontecendo, mesmo sem ter risco, as pessoas optam, né? Porque não tem dor, etc. Mas isso, na verdade, prejudica depois, lá na frente, a imunidade da criança. Então, as crianças que nascem de parto cesárea ou que não são amamentadas no peito, tem mais propensão a alergias, a alguns tipos de intolerâncias alimentares. Porque essa microbiota foi prejudicada na sua formação na hora do nascimento, é isso? Então, a primeira fonte, né? A gente chama isso, é como se fosse um jardizinho. As sementinhas, elas vêm da mãe. Quando a criança não nasce de parto normal, ela também pode receber isso através do contato da pele com o pai e a mãe. Também recebe na amamentação. Então, como você pode imaginar, Teru, se a criança nasce de parto cesárea e depois não é alimentada através da amamentação natural, ela já tem aí uma dificuldade do desenvolvimento da microbiota. E principalmente, às vezes, infelizmente, elas têm doenças respiratórias ou algum tipo de doença quando é pequeno. De pele, alergias. Exato. Eczemas. E aí, acabam tomando antibiótico, o que prejudica mais ainda a formação, né? Então, é muito importante a gente estar atento a isso. O contato de pele, né? Com o pai e a mãe. Logo ao nascimento. Logo ao nascimento. É muito importante isso pra saúde da microbiota. É isso aí. Então, são esses os três fatores que realmente impactam a microbiota do bebê. Então, o antibiótico antes dos dois anos de idade, ele é muito prejudicial pra microbiota. Lógico, a gente tem que entender também que o antibiótico, muitas vezes, ele tem o seu lugar. Ele é necessário. É necessário. Mas a gente tem que avaliar os riscos. Ele realmente é necessário nessa situação? Dá pra você reverter essa doença através de outras formas? Por quê? Sabendo que o antibiótico, uma vez tomado pela criança, aquilo vai afetar negativamente a microbiota dela e pode ter consequências, inclusive, durante a fase do desenvolvimento e até na fase adulta. Então, o antibiótico, ele é uma coisa importante, mas ele tem que ser usado também com muita cautela, porque ele também traz consequências negativas. Sim, e tem que avaliar junto com o médico, né? Com essa questão de antibióticos e medicamentos pra criança, sempre junto, uma conversa franca com o seu médico ou o médico do seu filho. Tá, então, formada a microbiota e mesmo aquela criança que não foi amamentada, mesmo aquela criança que não nasceu de parto natural por qualquer razão, ela vai formar uma microbiota que vai precisar de um lapizinho. Como é que a gente faz pra melhorar a flora... Posso chamar de flora intestinal? Pode chamar de flora intestinal, é o termo mais popular. É assim que a gente conhece mais, né? A flora intestinal, Teru, ela é alimentada através de probióticos, né? Por exemplo, o kefir é um dos alimentos probióticos que a gente pode utilizar pra estar alimentando essa flora. A fermentação natural é a melhor forma de estar alimentando. Você disse, nem todo mundo vai tomar o kefir diariamente, mas uma das coisas que as bactérias gostam é o iogurte. Então, o ácido lático, que é liberado pela fermentação do leite, né? Pela parte do açúcar, da lactose, forma, então, esse ácido lático, que é uma das formas de alimentar essas bactérias. E não precisa ser o iogurte normal. Pode ser iogurte de leite de coco também, porque tem pessoas que têm intolerância à lactose. De leite de soja também funciona? Também funciona, com certeza. E mesmo o kefir. O kefir. E tem outras coisas também. O kimchi, que é aquela... uma comidinha coreana, sabe? Que é um... como se fosse um repolhozinho. Você sabe, você está falando de alguns alimentos fermentados. Mas eu vou aproveitar esse gancho do que vocês estão falando aqui, porque a nossa equipe preparou uma matéria justamente falando de alimentos probióticos. Na verdade, é um raio-x. Para você entender o que está por trás desse alimento tão poderoso. Meu nome é Esther, eu sou gastrônoma, nutricionista. E hoje, no quadro Raio-X, nós vamos falar um pouquinho sobre probióticos e pré-bióticos. Bom, os probióticos, eles são bactérias que são benéficas ao nosso intestino, à nossa flora intestinal. Então, como exemplo, nós temos aqui o kefir. Então, além do kefir, nós temos também o miso, nós temos também a kombucha e nós temos também formas, suplementos. Nós temos o leite fermentado e nós temos também a bifidobactéria. Para que servem os probióticos? Os probióticos servem para melhorar a absorção, a digestão e, principalmente, fortalecer o nosso sistema imunológico. Tem alguns momentos, como, por exemplo, algum tipo de tratamento, uso de antibióticos ou até mesmo alimentação inadequada, faz com que a flora intestinal tenha um desequilíbrio. Então, nós encontramos aqui no nosso intestino bactérias que são benéficas e promovem saúde e bactérias que são patogênicas que causam doenças. Então, quando nós temos essa alteração da microflora, nós precisamos incluir na nossa alimentação um probiótico. Então, o probiótico vai servir como bactéria positiva que vai recolonizar, então, a nossa flora intestinal. Para o probiótico se desenvolver e se multiplicar, nós precisamos acrescentar à nossa alimentação os prebióticos. Então, os prebióticos nada mais são do que fibras que vão servir de alimentos para os probióticos, que são as bactérias benéficas ao nosso organismo. Então, nós trouxemos aqui para vocês conhecerem um pouquinho a biomassa de banana. Além da biomassa de banana, nós encontramos esses alimentos, a aveia, a cebola e o alho. Então, você sempre pode consumir os probióticos e os prebióticos e os probióticos para você poder ter saúde e ter aí um sistema imunológico funcionando de maneira eficiente. Então, olha, alimentos talvez não tão convencionais, mas totalmente possíveis de serem inseridos na nossa dieta. E a gente tem visto muitas receitas utilizando a biomassa de banana verde, o próprio kefir. Realmente, essa moda que está aí é uma moda boa, que bom, né, que está pegando. Então, a gente estava falando, o Josef estava falando dos alimentos que ajudam a melhorar a flora. Probióticos, prebióticos, como a nutricionista mencionou lá também do Cevisa. Aliás, eu quero agradecer ao Cevisa por gentilmente nos ajudar colaborando. Que outra coisa? Olha, Teru, não apenas esses alimentos, né, que a gente estava conversando, os fermentados, mas o corpo também, ele produz os próprios alimentos fermentados que as bactérias precisam. Como? Através de fibras insolúveis que são presentes apenas nas plantas. Então, você come lá, sei lá, uma rúcula, uma alface, quando eles estiverem passando pelo intestino, ela vai fermentar e essa fermentação vai servir de comida para as bactérias boas. Vai ser um prebiótico, então, como ela estava explicando. Vai ser como um prebiótico, só que que você compra na feira, né? Agora, bactérias, quando a gente vai para a escola, a gente normalmente tem aquela ideia daquele bicho mal, que faz mal para a gente. Inclusive, quando a gente está, quando as bactérias tomam conta, a gente tem que tomar antibiótico. Como é que eu sei diferenciar, ou é preciso? Como é que a gente diferencia bactérias boas das ruins? Bom, interessante também, porque nem sempre as bactérias, aliás, a maioria das bactérias no nosso sistema, não são ruins, são boas. O que pode causar aí alguma coisa ruim é o desequilíbrio da quantidade. Então, por exemplo, como foi falado aqui antes, nós temos muitas e muitas bactérias. E essas bactérias têm genes diferentes, né? A gente também tem as 100 vezes mais tipos diferentes de bactérias do que células. Então, se tiver um desequilíbrio, então tiver um pouco mais de uma bactéria do que a outra, é isso que pode causar essas bactérias doenças. Elas começam a se comportar de forma inadequada, causando problemas para o sistema imunológico, sistema respiratório, o sistema também nervoso, muita ansiedade, as depressões que hoje estão crescendo cada vez mais, os tipos de depressão e doenças emocionais estão grandemente linkadas à microbiota. Então, você quer falar alguma coisa? É verdade. Olha, realmente, o que diferencia as bactérias boas e as bactérias ruins são aquelas bactérias que, as boas ajudam o corpo com alguma função e as más, elas atrapalham. Então, você tem algumas bactérias, por exemplo, que, as más, que vão liberar toxinas para o corpo, que as toxinas vão, por exemplo, corroer a camada de muco que cobre a parede intestinal e quando elas corroem o muco da parede intestinal, o que acontece? Começam a entrar bactérias no sistema circulatório e isso vai gerando inflamação, porque o corpo encontra isso como um perigo e ele vai produzir glóbulos brancos, que, na verdade, a maior parte dos glóbulos brancos do nosso corpo, 80%, ficam no intestino, porque, obviamente, é onde precisa mais de policiamento. Se a gente considera que o glóbulo branco é como o policial do corpo, onde ele vai estar? Vai estar onde? Nas grandes cidades. Possível entrada ali de maus elementos. E essa inflamação crônica vai gerar todo tipo de efeitos indesejáveis. Outras coisas, por exemplo, que as bactérias ruins, elas provocam, elas provocam, por exemplo, problemas na absorção de insulina, no funcionamento da insulina no corpo, que pode gerar obesidade. Então, quando você tem bactérias ruins, e na maior parte das vezes, essas bactérias ruins são alimentadas por o quê? Açúcar, especialmente açúcares refinados, gorduras, produtos processados e produtos derivados de animais, carne, leite, ovos, etc. Apesar de causarem fermentação, elas vão, na verdade, favorecer esse tipo de fermentação, como a carne, que demora para ser digerida, como o leite, com a mistura de leite, ovos e açúcar, que também causa fermentação, gases, muitas vezes. Esse tipo de fermentação vai favorecer as bactérias maus elementos, é isso? Exatamente. Principalmente, você falou, a parte de gordura. O autoconsumo de gordura, ele forma, então, perto dessa camada que o José estava comentando, se o consumo de gordura é demasiado, é formada uma camada de gordura e essas bactérias, vamos dizer, do mal, elas amam esse ambiente gorduroso e é nesse ambiente que elas se proliferam e fazem com que a comunicação entre os soldadinhos do bem seja abalada. Então, as células começam a se reproduzir. Lembra daquela célula que a gente aprende na aula de biologia, que ela, pelo processo de fagositose, ela mata, ela come as outras células do mal? Então, o que acontece é que se a microbiota está comprometida, ela começa a perder a comunicação. Então, ao invés da célula procurar as células do mal para englobar e eliminá-las, elas começam a se multiplicar. E aí que acontece um grande problema. Ela descreveu o desequilíbrio aqui realmente das bactérias. Gente, esse assunto é muito legal porque o intestino, a Camila mencionou aqui em outras ocasiões, e outros especialistas, é considerado o segundo cérebro. A gente produz lá hormônios, a gente produz células que trazem benefícios para o nosso humor, para a nossa disposição, para a nossa maneira de decisão, decidir mais assertivamente. E às vezes a gente leva isso tão assim, de qualquer jeito, que nós estamos sendo prejudicados na nossa vida profissional, na nossa vida social, relacionamento em casa está ruim, porque talvez você esteja com o intestino ruim. É tão longe que isso chega, que a gente às vezes está sendo prejudicado e não está se ligando, não está indo no mal, na raiz do problema. José F, além dos prejuízos físicos para o nosso corpo, que a gente já sabe que, mencionei alguns aqui, controle de peso, por exemplo, existe alguma relação com uma microbiota bagunçada? Olha, existe. Quando os cientistas fazem experimentos nessa área de microbiota, eles geralmente usam ratos que eles chamam de ratos livres de germes, ou seja, ratos que são preparados e esterilizados. E aí eles vão adicionando alimentos de determinadas formas, que esses alimentos naturalmente vão gerar determinados tipos de colônias de bactérias. Então teve um experimento, por exemplo, que eles viram um rato obeso, que estava se alimentando com uma dieta parecida com a dieta ocidental, rica em açúcar, gordura, né? Fast food. Fast food, como alimentos processados, e o rato que comia alimentos ricos em fibra, baixa gordura. A microbiota do rato obeso, ela era gerada por esse tipo de alimento. O que eles fizeram? Algumas coisas, alguns experimentos interessantes. Num experimento, eles colocaram o rato obeso e o rato magro na mesma gaiola, alimentando-se das mesmas coisas, que era essa dieta saudável, vamos dizer assim. O rato obeso emagreceu, e a microbiota dele melhorou. E eles fizeram uma coisa interessante também, junto com a comida, isso vai ser um pouquinho nojento, gente, mas é a ciência, tá? Junto com a comida, o que eles fizeram? Colocaram um pouco do cocô de cada rato no prato do outro rato. Tá. Então do rato saudável... Então o rato saudável ia comer, além da comida saudável, o cocô do rato obeso. E o rato obeso ia comer, além da comida saudável, um pouco do cocô do rato saudável, magro. Olha que interessante. Então o rato obeso, ele perdeu o peso, ficou saudável, e o rato saudável não ficou obeso e não ficou doente com as fezes do rato obeso. E o que eles foram ver é o seguinte, que quando a sua microbiota, ela tá saudável, não apenas você consegue digerir alimentos de forma melhor, porque muitas dessas bactérias auxiliam na absorção de nutrientes, na quebra de gorduras e carboidratos, etc., meio que fazendo uma parceria com o intestino, com as nossas próprias funções biológicas, mas ela também atua no sistema imunológico. Por quê? Se você tem um monte de bactéria boa, as bactérias ruins não têm espaço para se multiplicar. Tanto que nos ratos que estavam com a microbiota ruim, fizeram uma comparação, ratos com microbiota ruim versus o rato com a microbiota boa. Se você colocasse uma doença, um germe, né, que é um germe que traz... Nocivo. Nocivo. Você precisa de uma quantidade 10 vezes maior no rato saudável para causar os sintomas do que comparado com o rato com microbiota já bagunçada. Então você tem essa questão que é muito importante também, não apenas para manter um peso saudável, porque você tem uma série de fatores que envolvem glicose, insulina e tudo mais, mas também com relação ao sistema imunológico. Gente, os benefícios vão muito além de um intestino funcionando como um reloginho, muito além do que você ter humor, paciência e saber decidir mais assertivamente. A gente está falando aqui de uma herança que a gente vai deixar para os nossos filhos. Olha aqui, a Camila falou que no começo a mãe já passa para o filho, para o bebezinho, para a bebezinha, a herança da microbiota dela. É, porque no início a gente falou também que os micróbios vivem no intestino, na verdade, a gente tem várias partes do corpo, né? A maior quantidade está localizada no intestino, no colo, na verdade. Mas tem através da boca, na pele, né? E é por isso que, olha que interessante, tem estudos que mostram que as crianças que convivem com animais de estimação, elas têm uma microbiota mais saudável, porque ela adquire, né? Pega no bichinho, a gente tem uma bebê de seis meses, né? Catarina e o Bono, nosso cachorro, lambe ela e a gente fica tudo assim. Mas depois que eu ouvi esse estudo, eu falei, acho que deve ser bom. Aliviou a consciência. Mas olha que interessante, né? Deus, o Criador, ele fez tudo muito perfeito. O próprio corpo, né? Ou seja, você tem mais chance de se dar bem colocando uma microbiota, melhorando a microbiota do que se dar mal, né? É mais fácil, né? No caso do experimento, o ratinho que era gordinho, ele se beneficiou de uma microbiota saudável e logo emagreceu. Já o rato que era magrinho, mesmo comendo um pouquinho da microbiota do outro rato que era gordinho, continuou magro. Então, eu acredito que o nosso corpo, ele quer nos ajudar, ele quer que nós sejamos saudáveis. Nós precisamos só daquela ajudinha, né? Eu tenho a impressão de que, na verdade, a gente é muito mais forte, porque o tanto de bobeira que, olha, pensa aí, na sua vida, na minha vida, o tanto de bobeira que a gente já comeu na vida, na adolescência, principalmente, que a gente meio que não filtra muito, né? O que vai comer. Com certeza. E a gente tá aqui, tá firme, tá forte, tá aqui brigando contra as gripes, resfriados, tá na luta e enfrentando, porque o nosso corpo diariamente enfrenta bactérias e células com potenciais, com potencial letal e tamo na luta. Exatamente. Imagina se a gente comer certo o resto da vida. Hoje é dia. Sim. E, ó, a gente, vamos brindar aqui, saúde, porque de verdade, esse brinde, esse suco aqui de kefir, inhame e suco de uva, tá perfeito porque a gente tá falando aqui. E tá sem açúcar, mas tá docinho, né? É maravilhoso. O açúcar natural da uva. Gente, eu quero fazer o seguinte, a gente tem mais alguns minutos pra acabar o programa. Eu queria que a Camila falasse rapidamente uma dica pra quem tá assistindo a gente, começou a ver o programa, se interessou pelo assunto e viu que a microbiota tá uma bagunça. Como é que a gente faz a faxina e a arrumação desse canteiro, Camila? Gente, a boa notícia é que o nosso corpo, ele é rápido no gatilho. Se você alimentar o seu corpo com algumas coisinhas, geralmente, a dica é muito simples. Comer coisas baseadas em plantas, frutas, né, coisas com fibras, é o ideal pra alimentar a sua microbiota, né, a sua flora intestinal. E a mudança, ela é rápida. Se você investir uma, duas semanas, você vai perceber a diferença. É verdade. Teve um experimento feito por um australiano recentemente, ele foi pra África, numa aldeia onde viviam as pessoas que não têm acesso a nada. E eles comem muito, é tipo uma espécie de mandioca, né? Um tubérculo. Um tubérculo, que é um carboidrato complexo. E eles comem aquilo e praticamente não comem nada de origem animal e comem frutas. E ele, em uma semana, comendo o que eles estavam comendo, ele aprimorou a microbiota dele. Ele fez um teste, tem testes específicos pra você conhecer. Exatamente, a sua flora. E a flora intestinal, ele comparou, dos desses africanos, né, era super saudável, diversificada, comparado à flora intestinal da média dos australianos. Mas convivendo com eles uma semana apenas, ele já conseguiu a comparar a microbiota dele. Ou seja, o efeito é rápido, vale a pena o investimento. É uma das boas notícias com relação à nova ciência que investiga a microbiota, que na verdade é uma ciência nova. Tem 10 anos. Começou a ser possível depois do projeto Genoma Humano, que começou a dar as ferramentas pra analisar essas bactérias. Porque antes você tirava e elas morriam. Gente, quero agradecer a participação de vocês. Sempre muito bom. A gente tem aquela sensação de que precisamos conversar mais. Camila e Giuseppe voltam num outro programa, Vida e Saúde. A gente se encontra. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.